E morar aqui na Maré me trouxe inúmeros questionamentos de que cidade é essa, uma cidade que não tem a favela como parte da cidade, uma cidade que não me considera como parte dela, que não me considera como gente, que não me considera como humana, uma cidade que me extermina, uma cidade que não me dá o direito à habitação, uma cidade em que eu tenho que cobrar todos os dias o direito à vida, o direito à habitação, o direito ao saneamento básico, o direito de se comunicar, o direito de pertencer a esta cidade. Então eu estou aqui como moradora da Maré, como militante, como comunicadora, dizendo que eu quero, estou aqui dizendo que mesmo não acreditando nesse governo como total parte de uma população, que ele não vai atingir toda uma população, mas que a gente pelo menos tem os direitos básicos garantidos, direitos que a gente nunca teve. Eu moro hoje numa ocupação, numa ocupação em que nós moradores estamos tendo que construir a nossa própria casa. Eu moro numa ocupação onde o saneamento básico é completamente precário e nós moradores estamos tendo que fazer esse saneamento básico. Estamos tendo que buscar nossa própria água, nossa própria luz alternativa, nossa própria moradia alternativa. E o que eu não quero, como Gisele, como moradora de favela, é que ninguém mais passe por isso. E é por isso que eu estou aqui dando esse depoimento, porque o direito mínimo a gente não tem. A gente não tem saneamento básico, a gente não tem água, a gente não tem luz, a gente não tem documento da nossa própria casa. Olha isso, olha o que é eu e Gisele não ter um endereço. E a gente só sabe o que é isso, vivendo, ou aquelas pessoas que são solidárias a essa luta, a essa realidade. Não queremos mais migalhas, a gente não quer mais direitos mínimos, a gente quer o direito de pertencer à cidade. E pertencer à cidade, que faça essa prefeitura junto com a gente, ouvindo nossos depoimentos, ouvindo nossas histórias, ouvindo aquilo que são necessidades nossas, e necessidades muito básicas para que a gente construa uma cidade juntos. Eu conheci o Marcelo Freixo antes de entrar no parlamento. Conheci essa pessoa nas ruas, aqui na Maré, junto com a gente, tentando construir uma outra cidade, antes de qualquer assunto de voto, antes de qualquer bandeira ou personalismo levantado. Estávamos aqui na Maré construindo essa favela, construindo essa favela como parte da cidade, antes de qualquer promessa de chegar ao parlamento. Então as pessoas que eu estou dando depoimento, que eu estou falando que eu posso ser apoiadora dessa luta, mesmo não acreditando nessa luta total, que vai abraçar toda a favela e toda a população pobre, porque eu conheço essas figuras e não conheço essas figuras de ir no gabinete pedir alguma coisa. Mas eu conheço essas pessoas da rua. Eu conheço essas figuras de estarem em atos comigo contra uma polícia que mata, contra um Estado que mata. Eu conheço essas pessoas quando estão junto comigo dentro de uma ocupação como a qual eu moro hoje. E a gente tem uma grande... É bom falar disso, porque hoje, se os movimentos sociais falam de favela, falam que a gente merece ser chamado de cidade, que a gente merece os direitos mínimos, os direitos que a gente nunca teve, é porque a gente esteve dentro dos movimentos sociais disputando esse lugar. É importante disputar esses espaços. É importante que a pauta da favela esteja como prioritária dentro de uma campanha como essa. Porque se não está como pauta prioritária, é porque não me representa. Ou seja, se a pauta da favela está hoje sendo colocada numa campanha como essa, é porque me respeita. E respeita toda essa militância que eu, não só eu, Gisele, mas a Maré e inúmeros outros favelados e faveladas vem fazendo durante décadas, antes de eu nascer nesse Rio de Janeiro.